Eu estou encontrando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém, algum motivo importante Que justifica a vida ou pelo menos existente? Eu vou contando as horas E fico ouvindo pra tudo Quem sabe eu quinta a história De mil e uma noites de suspensos e no meu quarto Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gosto muito de sua vida! Vocês agora Eu vou contando as horas Vamos na mão E fico ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto No meu quarto Eu vou contando as horas Minha segunda voz aqui ó Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas Não tenho paciência na televisão Eu vou contando as horas 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 É corte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo por vencer Não vou dormir daqui, vocês um Eu já deixei no seu sorriso Só você não sabe, deixa dentro isso Então briga a vontade E vai dar a limpa, aquela que quer engoragem Sou testista, mudo, mudo, esperta essa viagem Eu já deixei no seu sorriso Só você não sabe, deixa dentro isso Então briga a vontade E vai dar a limpa, aquela que quer engoragem Sou testista, mudo, mudo, esperta essa viagem Meu sonho infeliz era chegar e já caí no mar Pela forma como se segue Quanto a nuvem pode sempre mais subir Não vou me engalhar Toda pressa é inimiga do que dar E hoje eu quero a noite Mas eu te ensino O seu sangue me afeta Seria as milédias do desejo Pra você me dar um beijo Eu já deixei no seu sorriso Só você não sabe Se chamei pro risco Então briga a vontade E vai dar a limpa, aquela que quer engoragem São testista, mudo, esperta essa viagem Chegar e já caí no mar Meu sonho infeliz era chegar e já caí no mar Caí no mar Vou fazer um reguezinho aqui então Meu sonho infeliz era chico Um grande Eu te amo E vejo Chegou Tenta Eu te amo 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 Vem me regar, oh, bom Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma bonita E precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, e as raízes Eu quero ver Eu balanço, eu balanço Vem me regar Vem me regar, mãe Eh, vem me regar Vem me regar Amém. Amém. Tchum, tchum, tchum. Amém. Há muito tempo eu queria ter um grande amor como você. Que demorou, mas chegou e minha vida se transformou. Todo tormento já passou e minha vida tudo é amor. Não esperava que um dia eu tivesse me querer assim. Pois não havia chance a culpa de um dia você ser minha. Você ser o quê? Malandrina, estou na tua. Estás na minha. Malandrina, malandraninha. Estou na tua. Estás na minha. Malandrina. Eu já, eu já, eu já. Eu já, eu já, eu já. Regging now. Regging now. Yeah, break me down Você que demorou, mas chegou Minha vida se transformou Todos os momentos já passaram Desde minha vida tudo era amor Não esperava, eu não, eu não tinha Que é assim, me queresse Pois não havia chance alguma De um dia você seria Oh, 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 oh Reggae now, yeah, reggae now Oh, 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 oh Mua! Mua! Mua!